Falar do jogo do Central contra o Petrolina, os dois ficaram no empate lá em Caruaru. Vamos ver aí os gols. O Anderson do Petrolina fez 1x0 para o time visitante aos 6 minutos de jogo. Só que o Central ainda no primeiro tempo empatou. Com a cabeçada do Ricardo, 1x1, o placar dessa partida lá no Lacerdão em Caruaru.